É um encontro do GT, do Grupo de Trabalho de Carne Orgânica do Estado, para promover a carne orgânica. Aqui tem chefes de cozinha, tem produtores, tem técnicos especializados, certificadores, para que a gente amplie a produção de carne orgânica no Estado. A certificação depende de, em primeiro lugar, a pessoa conhecer qual é a moderna forma de criar animais, que é a orgânica, que é muito mais requintada que as formas convencionais. Ela conhecer como fazer, praticar e aí certificar. E a certificação melhor, a mais barata, para o produtor e para o consumidor, é a certificação associativa. Que o Rio Grande do Sul é especialista, que cria-se uma associação de produtores, com consumidores dentro, com técnicos dentro, que é ela que faz avaliação e certifica. Acho que o conceito fundamental do orgânico aqui no Estado do Rio Grande do Sul é o ambiente que a gente tem, a sustentabilidade ambiental e o bem-estar animal. Então, naturalmente, temos animais que estão soltos no campo, de criação extensiva. Temos iniciativas muito importantes na conservação dos pastissais. O bioma pampa é importantíssimo, é um bioma importantíssimo no mundo, pela diversidade florística que tem. Ou seja, é uma condição única no mundo que a gente tem de atuar na pecuária e conservar esse ambiente, justamente criando gado. O que falta realmente é a conexão das pessoas com o seu alimento, que é isso que eu acho que está faltando. As pessoas não podem ter uma conexão somente com uma prática de supermercado, mas sim também é onde é produzido isso e as pessoas que são produzidas, que produzem isso. Essa interação do produto orgânico não é só um produto sem veneno, sem agrotóxico. Tem toda a base cultural, artística, educacional, que está baseada e alicerçada nessas propriedades. Esse contraponto que nós fazemos com essas políticas foi uma finalidade, obviamente, de emprestar algumas características ao que nós queremos dizer com sustentabilidade, o que nós queremos dizer com a qualidade do nosso alimento, e sobretudo também dissipar algumas políticas que em algum momento devem se tornar universais, se a gente quiser sobreviver. Legenda Adriana Zanotto